Boa tarde, meu nome é Lucas, desculpa o inconveniente aí, na verdade, eu que não havia você me chamando, duas vezes então, foi uma hora. Eu estou me perguntando no Double Dash, que é um instituto de jogos independentes do Rio de Janeiro, se pode ir. Nós somos um grupo composto por sete pessoas, e o nosso projeto começou no Google Game Jam desse ano, que o tema era o som do esgotimento cardíaco. O nosso projeto é o Sofre Estela, ele é baseado em jogos de plataforma antigos como Mega Man, Metroid, mas a gente tentou trabalhar com uma mecânica diferente com relação ao decaimento de energia. O personagem é um personagem que levou uma ferida quase fatal no coração e agora só consegue se manter vivo se estiver usando um uniforme especial. Então, durante o jogo, você tem que estar constantemente recuperando sua energia, acertando seus inimigos e absorvendo a energia deles. E aí tem algumas imagens do jogo que eu acho que é melhor pular direto para o vídeo, porque... A gente tentou criar um personagem que fosse bem ágil, para você poder se... tem uma lojinha de itens que é um jogo sublime. Então, você pode costurar o seu equipamento para poder encaixar no seu estilo de jogo com os armadores, não fazer você perder a vida mais devagar, não é tornar mais grande, ser mais ágil. A gente tentou manter um personagem bem ligeiro para você poder se manobrar pelos inimigos e evitar a maldão, porque você depende muito de aceitar os golpes deles para recuperar a sua vida e você morre bem rápido se você for atingido. É basicamente um jogo de survival, que você vai explorando a fase, aproveitando a habilidade do personagem e tentando fazer regras. A gente está usando esse survival para poder polir bem o recrame do jogo e começar a trabalhar uma outra história em cima disso. O jogo está disponível para você jogar lá na amostra e eu vou estar lá também, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Você pode ver que ela está usando vários equipamentos diferentes, alguns tornando ela mais ágil, tem armas que vão variar logo, como se você tem um estilo de armas mais pesadas ou mais rápidas. O jogo, por enquanto, parece que está bastante difícil, então eu quero ver se alguém chegar no modo rádio e ficar bastante feliz. Obrigado, gente. É só isso. Aplausos 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 Aplausos